Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso vídeo, a gente parou no vídeo anterior, finalizamos aqui a explicação da multiplicação no campo infinito polinomial do AES, utilizando aqui a multiplicação de polinômios com o módulo redutor do AES, que é esse nosso já conhecido polinômio aqui. Então, dando continuidade, nós vamos agora, para entrar justamente na parte da S-Box, que é a tabela de substituição que o AES usa para fazer uma criptografia não linear, nós precisamos do inverso multiplicativo no campo infinito polinomial. O inverso multiplicativo, a gente já falou lá atrás, que é um número que você multiplica, acha o resultado, depois multiplica de novo pelo inverso dele e volta no ponto inicial. Então, aqui nós temos um exemplo numérico. A vezes B, o módulo de P, é igual a C. E C vezes B, o módulo de P, é igual a A. Isso se, somente se, B, o valor D, é o inverso multiplicativo de B, que é esse valor aqui. Os dois são inversos multiplicativos no módulo de P, que é um número primo. No caso do AES, acontece a mesma coisa, só que em vez de números, você vai ter polinômio, você vai multiplicar um polinômio pelo outro, e vai tirar o módulo no nosso polinômio redutor, que é x⁸ mais x⁴ mais x³ mais x⁺ mais x⁺. Numericamente, existe um algoritmo para calcular, que é o algoritmo estendido de Euclides, para calcular o inverso multiplicativo de um número. Também serve para calcular aqui com o nosso polinômio redutor. No caso aqui, no meu caso, eu preferi calcular algoritmicamente, através de recursos de programação, porque é mais simples do que fazer aqui pelo algoritmo estendido de Euclides. Bom, então aqui, se D é o inverso multiplicativo de B, um módulo de P, então B vezes D é igual a um módulo de P, coisa que a gente já falou também lá atrás. Um número, quando é inverso multiplicativo de outro em um determinado módulo, para que isso ocorre, o resultado tem que ser um, quando você multiplica os dois. Então, esse inverso multiplicativo é usado para calcular a S-box do AES, que é a tabela de substituição que promove a substituição não-linear. O byte 00, que é o primeiro byte da tabela ASC, que é a tabela do alfabeto do computador, digamos assim, ele tem como inverso ele mesmo por convenção, não no sentido operacional, porque zero multiplicado por qualquer número vai dar zero. Então você não tem como ter com o zero essa propriedade aqui, B vezes D é igual a um. Você nunca vai ter porque o zero multiplicado por qualquer número vai dar zero. Mas, no sentido prático da coisa, considerou-se que o byte zero é o inverso dele mesmo. É por convenção, no sentido matemático não é, mas apenas por convenção. Bom, aqui nós temos a tabela dos inversos multiplicativos de todos os bytes, para esse polinômio aqui. Então, por exemplo, o inverso multiplicativo do byte zero é zero, por convenção. O de 1 é 1, por cálculo, é ele mesmo. O 2 é 8D, o 3 é FC, e assim por diante. O 9 zero é D, aqui nós estamos na anotação, essa tabela na anotação hexadecimal. Para calcular essa tabela, eu utilizei um pequeno código, que ia varrendo para cada byte, multiplicando ele por todos os outros bytes, e ver se o resultado for um módulo desse polinômio, então ele é o seu inverso multiplicativo. Então, essa tabela aqui, ela vai nos ajudar a construir a S-box do AES. Vamos em frente. Bom, aqui antes tem uma curiosidade sobre os inversos multiplicativos polinomiais. Os inventores do algoritmo Rindel, que é o AES, utilizaram esse polinômio redutor aqui, que já é nosso conhecido. E está aqui na forma binária também, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, eles escolheram esse polinômio redutor. Mas, será que existem outros? A resposta é sim. Existem 30 módulos irredutíveis de 9 bits para realizar a operação de multiplicação polinomial. Os autores do algoritmo AES utilizaram o menor deles, que na representação hexadecimal é 0, 1, 1, 1, B, que é o mesmo aqui na representação polinomial, e o mesmo que está aqui nessa representação binária. Aqui eu coloquei a título de curiosidade a lista completa dos outros polinômios que poderiam servir para fazer essa operação também, já que todos eles são polinômios que têm inverso, que delimitam um campo finito, no qual todos os seus elementos têm o inverso. Então, todos eles poderiam ser usados para fazer essa operação. Eles escolheram justamente o menor deles. Bom, aqui, para construir a S-Box, também nós vamos utilizar uma função afim. O que é uma função afim? É uma função y, que é igual a f de x, que é igual a ax mais b. Isso aqui é uma função afim. Então, para construir a S-Box, eles utilizam uma matriz binária, os criadores do algoritmo utilizam essa matriz binária, que multiplica por um valor, e faz o ou exclusivo com o valor 63, que é um nx decimal, com um valor fixo. Essas duas representações gráficas dessa função afim são equivalentes. É porque aqui nós estamos partindo do bit mais significativo para o menos significativo. O byte tem oito bits, o bit pode ser zero ou um. E aqui está o inverso. De zero a sec, de cima para baixo, e aqui está de sete a zero, de cima para baixo. Então, essas duas matrizes aqui, elas são equivalentes. Nós vamos utilizar aqui a primeira. Então, qual que é o procedimento para gerar essa tabela de substituição? Primeiro, calculamos o inverso multiplicativo do byte, que é aquela tabela anterior que a gente mostrou aqui. Essa tabela aqui, que tem todos os bytes, de zero até o valor ff, com os seus respectivos inversos multiplicativos em módulo de x⁸ mais x⁴ mais x³ mais x⁺ mais x¹. Então, essa tabela é a tabela que contém os inversos multiplicativos. Ok? Então, a gente pega primeiro o inverso multiplicativo do byte. Depois, multiplicamos a matriz binária apresentada acima aqui pelos bits do byte. Essa multiplicação é realizada através de uma operação lógica AND, que é a operação E. Então, esse aqui é o nosso byte, começando aqui do bit mais significativo para o menos significativo. O bit mais significativo é o bit que está na representação aqui mais à esquerda. E o bit menos significativo é o que está mais à direita. Então, como o byte tem 8 bits, são numerados de 0 a 7. Está aqui esse valor A, essa coluna. Essa matriz aqui é uma matriz fixa. Então, para cada byte, nós vamos pegar essa matriz binária, multiplicar pelo inverso multiplicativo do byte no campo polinomial e fazer uma operação XOR, que é esse símbolo aqui, com essa sequência binária, que é o valor 63. É o valor em hexadecimal 63. Então, fazendo os procedimentos descritos aqui nos itens 1, 2 e 3, para todos os 256 bytes possíveis, nós montaremos uma tabela. Essa tabela é a SBOX utilizada pelo algoritmo AES, justamente essa tabela. Então, o procedimento para calcular os elementos da tabela é você pegar essa matriz, que é uma matriz fixa, multiplicar pelo inverso multiplicativo do byte no campo polinomial, através do polinômio redutor, e fazer um O exclusivo com o byte 63 na anotação hexadecimal. Vamos ao exemplo. Então, nós queremos aqui calcular, vamos calcular aqui um elemento da tabela. O primeiro, na realidade, o primeiro é zero, então não ia ficar, o zero já é zero mesmo, e o 1 também é o inverso dele mesmo. Então, eu peguei aqui o byte 02 em hexadecimal, para a gente fazer o exemplo do cálculo. O 102, o inverso multiplicativo dele, no módulo polinomial, que foi escolhido pelos inventores do AES, é o valor 8D, que tem essa representação binária aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Então, eu coloquei aqui já ele 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, nessa matriz aqui, que tem uma coluna só. Essa primeira matriz é a matriz fixa, que eu mostrei no slide anterior, de elementos fixos. Agora, nós vamos pegar aqui e fazer a multiplicação matricial normal. Multiplica-se aqui os elementos da primeira linha, com toda a coluna e assim por diante, segunda linha, toda a coluna e assim por diante, para a gente chegar no resultado. Então, aqui na primeira linha, nós temos o valor 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, A operação end, ela só é verdadeira, quando os dois bits são 1. Então, por exemplo, 1 e 1 dá 1. 1 e 0 dá 0. 1 e 0 dá 0. E assim por diante. Só quando for 1 e 1, é que vai dar o resultado 1. Feito isso, nós chegamos nessa sequência binária aqui. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Nessa sequência binária, nós vamos pegar cada bit dessa sequência e fazer o ou exclusivo, a operação XOR, entre cada bit para reduzir esses 8 bits em um bit só. Então, 1 ou exclusivo 0, ou exclusivo 0, ou exclusivo 0, ou exclusivo 1, ou exclusivo 0, ou exclusivo 0, e ou exclusivo 0 é igual a 0. Uma maneira prática de fazer essa operação é o seguinte, se o número de 1 for par, ou não tiver nenhum, o resultado é 0. Se o número de 1s da sequência for ímpar, o resultado é 1. Então, essa aqui foi a primeira linha. Multiplicamos essa primeira linha por aqui o byte, que no caso é o 8D, que é o inverso multiplicativo de 0, 2 no campo polinomial. Feita essa multiplicação, chegamos a esse resultado aqui, 0. Fazemos o mesmo para a segunda linha, que é 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, multiplicando aqui pelo inverso multiplicativo do byte, o valor 8D, binário. Chegamos aqui nesse resultado, que ao fazer a operação XO, deu 0, porque só tem dois 1s, como 2 é par, dá 0. E assim fizemos para todas as outras, as oito linhas. Esses valores aqui que estão em vermelho, que são os resultados, o resultado das operações individuais de cada linha, nós obtemos a sequência binária. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, está aqui, que é o valor 1, 4, em hexadecimal. O terceiro passo para a gente achar o valor final é fazer o XO com o 6, 3, que é um valor hexadecimal fixo, que foi escolhido pelos inventores do algoritmo AES. Então, fazendo essa operação, nós chegamos ao valor 7, 7. Então, na Sbox do AES, o byte 0, 2, é convertido justamente no byte 7, 7, conforme eu vou apresentar aqui na tabela completa seguinte. A gente tem que fazer esse procedimento para cada um dos 256 valores para achar a Sbox completa, que é a tabela de substituição. Então, está aqui a tabela de substituição do AES. Realmente, o valor aqui 0, 2, ele substitui pelo valor 7, 7. Na prática, em termos de programação, computador e tudo, a gente já trabalha com a Sbox já criada, a gente já tem essa tabela já na memória, a gente não vai ficar calculando, fazendo todos aqueles cálculos, porque isso, em termos de desempenho, não é viável. Mas mostrei aqui para entender de onde saiu essa tabela. Então, essa tabela aqui, ela não foi criada ao acaso, ela foi criada a partir de um procedimento matemático que a gente descreveu nos slides anteriores. Feito isso, isso aqui na cifragem, você vai substituir. Então, por exemplo, você encontrou lá o byte 3, 2, você vai substituir o 3 aqui, e o 2 pelo byte 2, 3. E, naturalmente, na decifragem, você vai precisar da tabela inversa, que eu vou apresentar aqui logo em seguida, que é a tabela inversa do AES. Então, por exemplo, o valor, para continuar no mesmo exemplo aqui, 2 e 3, eu vou substituir por 3, 2, fazendo a operação inversa, que possibilita a decifragem. Então, basicamente, essa é a criação da S-Box, do AES. Bom, aqui eu tenho algumas referências aqui, de coisas que a gente consultou para poder fazer o vídeo. E também tem aqui um pequeno código, no qual eu programei aqui, de uma forma bastante simples, aquela matriz, para fazer o cálculo do inverso multiplicativo, no campo finito, multiplicando aqui, e fazendo a operação INDIT e a operação XOR com o byte 63. Está aqui. Então, isso aqui, através da programação, nós vamos chegar a S-Box, e a partir da S-Box, é simples também, através de algoritmo, calcular a S-Box inversa, como está aqui. Eu vou rodar aqui o código. Está na agulha aqui. Está aqui. Já retornou a S-Box do AES, os valores aqui, e a S-Box inversa. Ou seja, tem todo esse embasamento matemático, e aqui eu fiz aqui a título de aprendizado também, para entender com detalhes como esse cálculo se processa. Você vê que eu não tenho aqui a tabela descrita de uma forma literal, mas eu fiz aqui na programação, utilizando os conceitos que eu expus no slide, para gerar essa tabela como geramos aqui. Tanto a S-Box, que é utilizada na cifragem, começa aqui com o valor 63, 76, 77, etc. e a mesma também na decifragem, que é a S-Box inversa. Então nós temos aqui as duas S-Box aqui, a direta e a inversa, para a gente poder fazer a criptografia, utilizar na criptografia do AES. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um abraço a todos.